Opa, rubi! Para quebrar esses vasos vale a pena. Dá para encontrar puna e pedra. Aqui já foi. Vamos lá, vocês na frente que eu sou muito cavalheiro. Tem troféu de máquina assassina, 10 mil monstros mortos. Só 10 mil? Aparato demais. Eu ainda nem cheguei no Ato 4. 10 mil fez no Ato 1. Está na primeira fase. Opa, temos um anel aqui. Está ficando muito mais forte. Anel. Peguei. Tem um sabre mágico aqui. Você não está querendo me espalhar de uma mão? Cadê? Aqui. Peguei ele. Poção de antídoto. Oxe, como eu não posso? Tem um anel aqui. Alguém pegou uma poção de mana. Um anel aqui. Olha só. Uma poção de antídoto. Não queria uma antídoto. Eu peguei ele. Eita. Aqui é todo mundo do PT. Galera vergonha. Vamos lá. Eu acho que a gente tombou aqui a verdadeira. Ela está acessando pra cá. Também estou achando que é verdadeira. Está grande demais essa bomba. Vamos lá, segue o bonde. O jogo está tão travado que eu não consigo identificar os itens. É melhor ir pra cidade e identificar. Mas pera aí que daqui a pouco eu tenho que ir também. Já foi? Já abri o portal. Calma aí que eu vou também. Vou também. Cadê o portal A? Vamos embora. Caraca, o Deckard Ken agora vai ter que identificar uns 500 itens ao mesmo tempo aqui pra mim. Vai trabalhar agora. Aguardando a confirmação da transação. Bom ver você. É porque está todo mundo pedindo as coisas ao mesmo tempo pra ele. Bugou. Bugou e a gente ficou preso. Ah não, dá pra acessar o inventário. Aperto options. Aí ele sai. Vamos um de cada vez aí. Deixa eu ficar longe aqui um pouco. Aí vocês vão fazendo e depois eu... E o meu carinha morreu. Ah não, morreu não. Alguém conseguiu que o Deckard quer identificar seus itens? Não, eu saí. Deixa eu tentar aqui. Eu acho que ele tá meio cansado. Não quer mais não. Não tem problema não, eu identifico sozinho. Até pra identificar sozinho ele tá lerdando. É, não tá dando não. Eu vendi sem identificar mesmo. Ah, qual é? Quem já vendeu volta pro portal pra poder ficar menos gente aqui. Vamos ver se é a quantidade de mobs que tá bugando. Qual desses aqui eu compro a poção, hein? Cês sabem? Drognon. Ou Lisander, qualquer um dos dois. Ah, Lisander achei aqui. Pronto, eu vou voltar já. Tem que arrumar esses negócios aqui no cinto. Botar mais poção. Os bichos tão ficando muito forte. Não é pra vocês adiantar o jogo sem mim não, hein? Segura aí. Volta, mas fica onde vocês estão. Ainda tô tentando identificar o pato A. Qualquer coisa deixa no baú e aí depois a gente faz quando der. Eu vou botar tudo no baú aqui. É, eu vou botar no baú também. Esse negócio de vender sem identificar não acho muito bom não. Você saiu do canal Worldchat. Olá. É, apareceu pra mim isso também. Pra mim não. Você quer que eu mande convite de novo? Não, eu tô aqui, normal. Eu tô aqui no lugar que a gente saiu já. Tá, vamos voltar. Tô sozinho aqui na vila. Hum, achei que tinha entrado no portal já. Deixa eu abrir o portal aí. Ah, agora sim. Ah, mas eu entrei antes de você que viaja. Ah, porque o meu loading demorou um pouco mais do que o seu. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Só vou carregar a vida aqui. Pronto, foi. Ih, sangue e pança. Fé. É das antigas já. Já se conhece. É porque é do inferno, né? Morre e vive de novo. Que beleza isso aqui. Virou bagulho, não é? Vambora, a parte de cima ali a gente não foi ainda não. Só fechar esse portal aqui. Eita, festa. Volta, volta, volta. Mestre. Aí, vocês podem limpar primeiro. Depois eu chego pra passar o pano. Deixa eu passar, animal. Mas vou pegar para o que ele vai acontecer Sir. A verdade é que ele vai chegar ali na porta e a gente bate a cima de cima. Não vai ficar. Mesmo, não está de volta. O que ele vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai ficar. Isso aqui também. É porque ele vai chegar lá e a gente vai entrar em uma porta. Aí dropou um arroba aí Os caras velhos Claymore Baixada de batalha Não consigo levar mais nada Deixa eu ver se essa... Não vale a pena não, também não vale a pena não Tá parecendo que nem essa aqui não Mas só fez a parte de cima A gente fez embaixo não? Fez não Fez sim Quer dizer, não fez 100% embaixo eu acho Ah é verdade, foi só a parte de cima mesmo Aliás, nem essa parte de cima foi toda É, falta aqui na lateral Eu vou pá, hein Cadê? Vem mais um Tá liberado Falei, culpei Caraca, meu dano gélido tá lá em cima, rapaz Ah, D3 é que aumenta a defesa, entendi Estou sobrecarregado Caraca, essa fase aqui é a maior que eu já fui até agora Vou fazer a ligação rapidinho que já volto Tá Beleza Pode deixar que eu carrego Deixa eu só ver que negócio foi esse que eu peguei É por aqui não Não é por aí não, a gente já foi Peguei É por aqui, ó É por aqui, ó Por baixo Peguei Demorou É por aqui É por aqui É a guerra da carro Aqui até poção pequena de life o povo tá roubando Caramba Caramba, que galera é Caraca, eu tô nível 24 agora, tia, eu ia ter comprado outra habilidade É um sarcófago, cota de malha, ouro, pegaminho, deixa eu ver, vamos subir Escura o espeto amarelo aqui, viu? Cadê? Cadê? Aqui Aqui é onde?